. 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 Fechamento 300 e 800 para partir o motor com safutagem. Alguém fechamento 300 e 800 normal? Eu vou e mostro o quadro lá na faiz lá. O terminal, né? Acabou burro, viu, mano? Acabou burro. 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 Acabou burro.